Diário para Maria 86 Maria descalça Vai subir o barreiro descalça? Não Capaz, põe o sapato Vou tirar a mesa Não Faz parte, né filhote Olha as passarinhas Tá, eu não quero filmar a passarinha Eu quero filmar você, vamos filha Tá, vamos É, mas tá bastante passada O que tá acontecendo? Será que tá chegando o verão? Tá vendo a chuva? Opa, corre Quando eu vou descer a gente Quando eu vou descer a gente pode filmar, tá? Tá, só vou filmar a subida Você me dá aí Me ajudar Sim, sim Deu com a boca no barro? Não é pra subir com a boca, né gente? Eu vou subir com o pé De preferência Sem se machucar e sem comer barro, né? É Vamos? Vamos Vai ainda, a escaladora é você Eu sou a mulher aranha Isso Eu sou a mulher aranha É, deu um super pulo de homem aranha Foi bem legal Eu vou descer E vou subir por aqui E vou subir mais um pouquinho Vou subir mais aqui Vai lá então Uh, olha as pernas de homem aranha Gente, olha o mundo Realmente o mundo é muito lindo Olha, tem um restinho de sol ali Olha que legal Vamos lá Vamos mulher aranha Opa Ixi, comi o mato Chega Para o vídeo Tchau Tchau Tchau